Há 70 anos, um grupo de 8 jovens deu início ao movimento que hoje ocupa quase todos os estados brasileiros e está presente em vários países ao redor do mundo. Esse movimento gaúcho deu origem a muitas manifestações artísticas e culturais e ainda seguem norteando a criação de tantos outros eventos, entre eles o primeiro acampamento Farroupilha de Teutônia. Certamente as expectativas já estão superadas, nós percebemos já na chegada da chama crioula mais de 80 cavalos participaram desse momento e logo depois tivemos a abertura oficial a chama está acesa e fica aberta, fica acesa pelos próximos 10 dias. A expectativa é grande, nós aguardamos aí muitas pessoas, é um evento que acontece pela primeira vez na nossa cidade e a região toda se mobiliza. O que nos deixa muito felizes é essa união dos tradicionalistas, é o encontro de todos os movimentos tradicionalistas, entre CTGs, CCT, piquetes, os quais se organizaram para fazer um grande movimento. O município de Teutônia conta com dois CTGs, 14 piquetes e um centro cultural tradicionalista. Eles estão distribuídos entre o acampamento no centro administrativo e a ronda nos galpões. O acampamento Farroupilha é uma oportunidade para as entidades mostrarem todo o seu potencial tradicionalista para a comunidade. Eu vejo que esse acampamento que a Prefeitura Municipal de Teutônia está dando oportunidade para os piquetes e para os CTGs aqui do município, eu acho muito válido, acho interessante para a comunidade poder ir lá e ver que Teutônia também tem vários piquetes que podem, para mostrar, para eles mostrar o seu valor também para a comunidade. Desde já quero dar os parabéns para quem inventou essa ideia, surgiu essa ideia, plantou essa semente desse encontro da Semana Farroupilha no nosso município de Teutônia, porque isso é uma sementa sendo plantada este ano, eu acredito assim que isso veio para ficar. A realização do primeiro acampamento Farroupilha honra o legado daqueles oito jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre. Assim como em 1947, aqui também se resgata a história. O Rio Grande do Sul foi forjado e moldado pelos povos que aqui fizeram morada. E trazer de volta o vínculo tradicionalista é o objetivo do primeiro acampamento Farroupilha de Teutônia. O significado deste acampamento é resgatar as tradições, é resgatar o vínculo tradicionalista. Mesmo nós estando em uma comunidade alemã, nós precisamos manter esta chama acesa durante a Semana Farroupilha e em todos os dias durante o ano. A gente deixa do trabalho, do serviço, de muitos outros compromissos em si, em função do tradicionalismo. Aquela coisa, um orgulho para nós na Semana Farroupilha. Eu sou gaúcho acima de tudo e a bandeira do Rio Grande é humano sagrado para mim.